Música Mais um reforço para a equipe do Junivira Esporte Clube. A diretoria acabou contratando o atacante Heraldo, de 29 anos, natural de Brasília. Heraldo teve passagens por América do Rio, Novo Hamburgo, Brusque, Santa Cruz e Recife e estava jogando no Canoas. Vamos dar uma olhada na entrevista coletiva dele. Bom, primeiramente estou muito feliz de ser contratado pelo Junivira. Eu venho aqui na intenção de fazer meu trabalho. Eu acho que é um jogador importante para o clube, mas eu não vim tomar lugar de ninguém. Eu acho que eu tenho que procurar trabalhar. Todo clube que eu passei foi assim, procurou fazer meu trabalho. Eu acho que as coisas acontecem naturalmente. Eu creio que o que for meu aqui vai ser. Agora, como é que para o torcedor do Junivira que não o conhece, como é que são as características do Heraldo? Como é que você se define como atacante? Bom, sou um centroavante, jogador de área. Tenho qualidade para jogar fora da área também. E tenho muita força fisicamente. Procuro me dedicar bastante nos jogos. E aparecendo oportunidade procuro fazer e ajudar meus companheiros. Quanto tempo você está sem disputar uma partida oficial, Heraldo? Bom, tem mais ou menos um mês e dez dias por aí. Foi a última partida que eu joguei. Não estava parado totalmente, mas com bola realmente estava parado. Sou um jogador que entra em forma rápida, porque eu sou muito dedicado. Espero estar rapidamente à disposição e procurar estar em campo, porque a função do jogador está jogando. Legal. Ouvimos o Heraldo, 29 anos, características bem parecidas com o Lima, tacante de área, centroavante. A diretoria já manifestou que provavelmente não vai renovar com o Cris, que tem contrato agora até julho. E o Jack, então, reforçando, provavelmente chega a mais um meia e um lateral para a Série C. Eu sou Juliano Schmidt para o PJ Sports. Tchau, 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 tchau.